Discofilia Nova história da música popular brasileira, fascículo 68 Carnaval 1, 1979 Zé Pereira, banda do Canecão A Baratinha, banda do Canecão A Baratinha, ia, 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 a Baratinha do Ouro A Baratinha, banda do Ouro A Baratinha, banda do Ouro Fala meu louro Mário Reis A Bahia não dá mais coco para botar na tapioca A Bahia não dá mais coco para botar na tapioca Para fazer um bom mingau e enrolhar o carioca Pra fazer um bom mingau e embrulhar o carioca Um papagaio louro do bico dourado Um papagaio louro do bico dourado Até amanhã João Petra de Barros Até amanhã, se Deus quiser Se não chover, eu volto pra te ver a mulher Se te gosto mais que eu trago a mulher Não vou por gosto, o destino é quem quer Até amanhã, se Deus quiser Se não chover, eu volto pra te ver a mulher Carolina, Carlos Galhardo Carolina, Carolina Vá dizendo por favor Carolina, Carolina Que você me tenha amor Carolina, Carolina Vá dizendo por favor Carolina, Carolina História do Brasil Almirante Mamãe, eu quero Jararaca Meu consolo é você. Meu consolo é você, meu grande amor, eu explico o porquê. Sem você sofro muito, não posso dizer. Sem você mais aumenta o meu parecer. Tudo fiz sem querer, meu grande amor, eu peço desculpa a você.